Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, e aí a galera tá sendo curada já, episódio passado tomaram uma mordiscada né, mas dessa vez aqui a gente não vai deixar barato não, já vou começar a me preparar aqui para fazer a defesa, deixa eu ver como é que tá a situação aqui, pesquisa rede elétrica e depois o lança chamas né, aí depois do lança chamas vamos para criação de armas, porque eu não sei se as armas vão ser tão baratas assim, eu podia já começar a ver mais com calma essa parte aí do comércio né, que eu posso vender para eles, eles compram carne seca, compra berries, aqui eu tô comprando, clicando aqui eu estou comprando deles e tô pagando 180, pagando 18 em cada, e aqui eu tô vendendo né, olha eles pagam bem no couro ó, caramba eles pagam 170 em cada couro, venderei tudo agora, 170, combustível não, ferro não, eita o preço do nanotubo de carbono, 765, eles pagam no nanotubo de carbono, 637 no kit médico, interessante hein, interessante, vou vender aqui os couro por enquanto, aceitar, o dinheiro já vem direto para mim, como é que faz o dinheiro? Tá, tenho três domesticação bem sucedido, ok, ok e ok, vamos acelerar o jogo aqui para essa galera fazer os afazeres né, e depois, ah tá carregando na cápsula, peraí, toda vez que a cápsula voar assim eu preciso reabastecer o combustível dela, ó, guiando o boxer, a parte do treinamento deles é por aqui ó, eu posso colocar aqui para treinar os três, ou direto no painel do cachorro aqui né, eu posso clicar em treinar ó, direto aqui, é, voltou com 50 de combustível, então acho que não gastou eu acho, gastou, gastou, hum, cada ida gasta 50 de combustível, tem que tomar cuidado aí na hora de fazer isso ó, pesquisa rolando, eu acho que eu vou abrir essa área aqui mais ou menos ó, abrir essa área aqui ó, para colocar o lança-chamas, eles já já vão pesquisar, a cana, cana, vamos ver como é que tá a cana aqui, ela já tá com a pesquisa, olha ok, já tá tudo no esquema, vamos botar para colher isso aqui, que é, peraí, tem que observar primeiro, tem que observar esse troço aqui, isso aqui eu também tenho que observar, e isso aqui eu tenho que observar também, o que mais que tem aqui nada, não achei cogumelo né, ó, tem um ninho aqui do lado aqui ó, tem um ninho aqui do lado, bastante pedra, Vincent alcançou o intelecto 2, beleza, beleza, como é que tá o treinamento dos cachorros, opa, já tá nível 2 já, nível 2, cadê meu outro cachorro, tá aqui ó, cadê o, eu não tinha aqui, perto da base aqui o, achei que eu tinha, aqui ó, ah, mas é para cortar o capim cereal, não tá ainda, ele já tá em 95%, porque com ele eu posso domesticar esse bicho aqui ó, posso domesticar esse bicho aqui, eu lembro que esse bicho aqui ele usa cereal para ser domesticado, caramba, o kit médico vale um troco hein, kit médico também é interessante aí, tem que ficar de olho aí nessa parte, que eu vou ter que começar a olhar isso aí né, para fazer dinheiro, senão eu não consigo pagar a galera que desce aqui para me ajudar, eu contratei a cana aí por 6, por meio ano, são 28 dias, não é isso, alguma coisa assim, porque o ano tem 40, não, 43, não lembro, o ano tem quase 50 dias, aqui ó, olha o treinamento rolando aqui ó, olha o Hugo aí ó, vamos ver como é que vai subir a XP, ah, vai subindo aos poucos ó, e quando termina, será que sobe um monte? 1600, 1700, 1800, não, vai subindo mesmo conforme ele vai treinando, ó, estão comendo aqui comida carnívoro, beleza, o Queen alcançou intelecto 4, eu coloquei isso para observar tudo aqui em volta, eu preciso não começar a fazer essas observações mesmo, não tem o que fazer, só que não tem ninguém cozinhando né, eu vou ter que mudar aqui na, no painel aqui de atividades, eu vou colocar a cana para cozinhar então, ela tem 2 de cozinha ó, perfeito ó, e aí vou botar 5 aqui no Hugo de volta, e aí a cana cozinha, cana itô, aqui ó, capim cereal ficou pronto para ser colhido, quase terminando a observação, pronto aí, descoberta, fumeira, tá, agora eu posso fazer meus, meu próprio negocinho, entenda negocinho como quiser, melantega, agora eu posso plantar melantega, e espigão, ah, também produz grãos, o espigão, legal, olha se dá para colher isso aqui já, pode colher, aqui também, pode colher, e aqui, pode colher, aí tem que observar ainda isso aqui, observar de um por um, ó, o Drac tá aqui ó, já posso domesticar já esse bicho já, olhando aqui ó, a plantinha de fumo, e aí tem que terminar a pesquisa próxima agora, que é do, do lança-chama né, tem que tomar cuidado, ó, o Hugo domesticando aqui ó, ele nunca falha, então eu tô tranquilo, domesticação bem procedida, vamos guiar esse bicho aqui para dentro também, só que eu tenho que fazer uma porteira aqui para esses bichos aqui né, senão eles não passam, vem aqui defesa, portão de cerca, aqui ó, dessa forma, para eles poderem entrar na base, e aí um alimentador também né, alimentador para animais, vamos colocar, pode ser aqui ó, certo, e aqui, só comida de animal herbívoro, e agora eu tenho que deixar eles terminar essa pesquisa aí, eu podia jurar que eu tinha mandado desconstruir isso aqui, aí eu já tá construindo a cerquinha, novo recurso, história curta, isso aqui é um traço né, alguém que faz isso, aqui ó, é a cana, relaxa escrevendo histórias curtas que inspiram outras pessoas, aqui deixa eu manter fechado, olha lá, o bicho já tá comendo aqui ó, aí é pesquisa atorando hein, já vamos começar a fazer aqui ó, pelo menos uma entradinha aqui para fazer com que os bichos passem por um local só né, é aqui ó, por enquanto, aí lança chamas, agora sim, agora eu tenho uma defesa, tem que colocar um aqui, um aqui, vou colocar três logo, talvez eu não tenha material suficiente para os três, então tem que fazer a fornalha, para fazer a fornalha eu preciso de pedra tá, deixa eu pegar um pouco de pedra aqui ó, minerar, acabou as pesquisas? Não, criação de armas, aí eu já posso fazer, não peraí que eu tenho que fazer uma pesquisa importante aqui, que é aqui ó, construção básica para poder fazer os cômodos, certo? E na frente do lança chamas né, vai até onde vai, vai até aqui ó, armadilhas, pegar daqui até aqui ó, show, vai faltar aí um pouco, tem alguma coisa para vasculhar aqui em volta? Eu tinha visto aqui, olha o tanto de comida aqui ó, vacilando ó, pode colher tudo ó, colher, esse bicho aqui para trazer ele para a base, eu preciso desses barriers aqui, aqui, mas eu não encontrei isso aqui no mapa, deixa eu ver se eu encontro, deixa eu dar um rolê aqui, não, aqui tem mais feno, aqui tem mais melanteiga, tem bastante melanteiga no mapa, mais ninho aqui ó, legal tá o ninho, fica as árvores tudo mortas né, bacana, tem mais um ninho aqui, caramba, tem bastante, mas o de fazer, domesticar aquele bicho ali eu não achei nesse mapa, mais melanteiga aqui, minério aqui ó, nossa só o tamanho do mapa, e a gente não consegue explorar 30% do mapa né, porque é praticamente impossível você se deslocar nesse jogo, é, eu acho que não tem o Barry não tá, acho que vai ter que fazer expedição, ou então comprar talvez, é, talvez tenha que comprar, espaço insuficiente, então já acabou minha área já de armazenagem, aqui ó, a prateleira já, não consigo pôr mais uma, aí aqui vai dar ruim né, é a comida, treinando o boxer, ele tá no treino tá, deixa ele treinar esses bichos aí, já estão nível 4 já, eu preciso de mais comida, esse bicho aqui já é meu, deixa eu guiar ele pra dentro, e aí vamos também domesticar esse aqui ó, e esse aqui também, quem mais, esse aqui também, e esse aqui também, esse tá morto, só talhar, tem que identificar também essa daqui, pra plantar meu próprio silício, não sei o preço do silício né, o que mais que nós temos aqui, espigão, fumeiro, não plantei, certo, 2 lança-chama tá garantido, aí, domesticação bem sucedida, faltou uma cadeira, mas ele, né, eles dão um jeito aí, eu poderia tentar trazer mais alguém né, eu tenho dinheiro, contatar aqui ó, publicar mais uma oferta de trabalho, aí ó, dermossuber, por que que eu tô fazendo isso aqui, porque provavelmente, é, essas, os tecidos tem um grande valor, de mercado, então, eu acho que eu vou aproveitar ó, e vou meter aqui, dermossuber, como isso aqui ocupa muito espaço, esse cara aqui, eu vou fazer do lado de fora aqui ó, fazer nessa área aqui, e começar a ir atrás de pedra, provavelmente, porque aí eu já vou liberar, ah, tem criação de armas na frente, vamos fazer uma produção, aqui ó, uma bancadinha de produção, onde eu posso, eita, caiu um raio aqui, vou fazer aqui por enquanto, mesmo que esteja do lado de fora, 1, 2, 3, 4, por enquanto, eita, o raio caindo, e aí, é, eu preciso aumentar essa área né, não tem espaço pra esses bichos grandes não, é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles vão compartilhando, aí, animais agressivos ó, onde é que eles estão, tá, apareceram lá atrás, ó, a bancadinha já saiu aqui ó, mas eu acho que eu ainda não posso fabricar minhas próprias armas, ah, o que que tem pra fabricar? Bandagem, gordura animal, e usa carne, cachimbo de fumieira, pra deixar eles mais felizes, mercadoria, cria mercadorias da parte de recurso bruto, ah, isso aqui é pra vender, pode ser com sucata, feno, madeira, e pedra, ou será que são os 4? Lavagem, também dá pra fazer aqui, e couro vegetal, que eu ainda não colhi, que parece ter um bom valor de mercado, tá, por enquanto eu não vou botar em nada ainda não, que eu quero fazer umas armas de longo alcance, pra todo mundo pelo menos, chuva tá caindo forte, hein, os bichos tão lá atrás, deixa eles atacar, que aí eu, eu mando todo mundo pra dentro, vou acelerar de novo, ó, a cana tá plantando, não tá plantando cana, piadinha, o Google alcançou cultivo 6, aí ó, os bichos atacaram, chama todo mundo, recruta, e vem pra cá, certo? porque aí eu tenho, eu tenho que liberar o pet find aí dos bichos, eles tem que chegar até mim, bicho, eles tão longe pra caramba, eu já tenho a torre já de segurança, ainda não, né, tem que pesquisar, aí, pegou o bicho lá fora, ó lá, ô, vai lá ajudar, pô, aí, já, já, já deu bom, já, aí, ó, pô, melhor do que eu esperava, esses bichos aqui, eles não podem ser treinados, eu acho, deixa eu ver aqui na, no gerenciar, é, eles não podem ser treinados, mas eles servem como escudo de carne, mano, eles vão, só esses dois vão segurar o ataque, olha lá, seguraram, pronto, já pega a carne, já pode botar pra talhar, aí, ó, o que que é isso aqui? Ah, é meu cachorro, o que que é isso aqui? Não, esse aqui não é meu ainda não, vai lá, curando o Draca já, ó, ó, aí sim, gostei, escudo de carne, pô, vamos acelerar, e aí, já tá fazendo a pesquisa, eu acho, aguardando o tratamento, o que que você tem, Vincent? Mordida superficial, estranho, o que que mordeu ele? Aí, pode botar pra talhar, os bichos tudo, ó, já vai sair minha primeira colheita de grãos, é muito rápido e muito grão que isso aqui dá, deixa eu ver o que mais que eu posso plantar do lado de fora aqui, é, arbusto não precisa, fumeira pra fazer, talvez isso aqui tenha um valor comercial também, então vou plantar aqui do lado de fora também, fazer uma plantação aqui fora, depois esse fora vai acabar virando dentro em algum momento, né, e aí eu não vou ficar limitado a esse espaço, animais famintos, hum, e eles lá pra dentro lá, que eu acho que eles não vão comer, vou copiar isso aqui pro lado de fora, vamos ver o que acontece, 70% já pesquisa, acabei nem usando, né, o Hugo ficou de longe ali atirando, e os bichos viraram escudo de carne mesmo, se a gente tiver uns 10 desse aqui, bicho, dá pra fazer um negócio legal, viu, coloca eles tudo num lugar, interessante, interessante, é, quando abre a porta eles vêm, eu achei que eles abriam a porta, mas acho que é só os sobreviventes que abrem a porta, tá lá, agora tá trazendo o Draca pra dentro, aí agora eles vão se alimentar, é, tão comendo do lado de fora e do lado de dentro, tá bom, vou deixar assim por enquanto, ó, não tem mais onde pôr os grãos, deixa eu abrir aqui mais abrigo, ainda tá fazendo a pesquisa, tá em 70%, vou abrir aqui, e fazer mais prateleiras igual essa aqui, copiar já ela direto, que aí já vem com as configurações corretas, assim, ih, vai ver com o material errado, cancela, cancela, ah, é que eu tô pegando já com, tem que ser de madeira, é aqui, e aí eu copio as configurações dessa prateleira aqui, e colo nessa aqui, descobri a silicínia, agora eu posso plantar meu próprio silício, e silício, provavelmente vai ter um valor alto aí, de mercado, então eu vou meter uma plantação top, puxando pra cá, aqui, vamos estender esse campo mais pra cá, e estender esse campo mais pra cá, plantar silicínia aqui, aí, criação de armas, agora eu posso fazer isso aqui, aqui, criar armas, arco curto, e besta, é, ih, eu vendi o tecido, tá, a besta vai ferro, ainda não tenho, mas eu vou ter logo mais, é, deixa umas, duas prontas, né, deixa umas duas prontas, e aí, faca, lança vai o que, sucata e madeira, tá, deixa umas duas também, e aí eu só espelho agora, aqui, aqui, opa, olá, acabei de ver sua oferta de trabalho, meu nome é Jaila Lohan, especialista em físico, combate, ele mostra na sequência o que que ela é melhor, né, físico 4, não, vamos pechinchar, tô 24.750, eu tenho 33k, sim, gostaria sim, aí, boa, tem que ficar de olho no meu combustível, né, cada vez que vai embora eu perco 50, tem que começar a fazer meu próprio combustível, e eu dependo de pesquisa pra isso, mistura de combustível, eu preciso encontrar óleos e gordura, tá, fazer algumas conservas também, produção de antibiótico, não preciso que eu já tenho plantação, beleza, aqui, quando eles tiverem tempo, eles vão vir aqui fazer as coisas, deixar fazer, agora é só esperar, né, só deixar rolar agora, só que antes do deixar rolar, fazer as fornalhas, né, que tá sendo minha área de produção por enquanto, fazer aqui, uma, duas, três, quatro, cinco fornalhas, que aí depois eu só espelho em uma, né, como é que tá a comida, ok, esse bicho aqui, pode caçar, porque, como é que tá a comida aqui dos bichos, tá, beleza, tá faltando um cachorro meu, cadê meu cachorro, aqui, vou fazer o seguinte, ó, é a primeira receita aqui de fundição, ó, ataque animal, não, por que que você colou no bicho, sua besta, eu colhei aqui esse material, será que eu consigo correr agora, não era pra ele fugir desse bicho, deixa eu ver o que ele vai fazer, ele tá atirando de perto, ele tá no mano a mano com o bicho, só bem que o bicho é ruim, olha lá, não acerta um em mim, mano, você não sei se você sabe, mas arma não é pra ficar de perto, agora tá fugindo, não zerro ela mesmo, ajuda ele aqui, cana, toma, não, pode voltar, pode voltar, pode voltar, aí, agora ele se vira, não, agora você termina a caça, você começou, agora você termina, sangramento total em dois dias, você aguenta, pô, olha se você aguenta, começou, agora se vira, tem um ninho aqui, ninho de pássaro, só posso cortar, finaliza o serviço, começou, termina, ó, já tem uns tecidinhos ali, ó, só que eu tenho que fabricar, né, aí, agora sim pode ir pra casa, aí, construção básica, perfeito, vamos lá, onde é que eu vou começar essa brincadeira aqui, tava pensando em puxar pra cá, ó, esse lugar aqui é bonito pra caramba, só que eu preciso de umas pedras, eu não quero, eu quero construir com pedra, eu não quero construir com, com madeira não, vou minerar toda essa pedra aqui, botar pra minerar tudo isso aqui, esperar eles minerarem isso aí agora, e ir fazendo outras pesquisas, deixa eu ver o que eu posso fazer, ó, fermentação de combustível, top, muito bom, o que mais? extração de óleo, aqui, ó, síntese de tecido químico, ah não, esse aqui não, né, não, esse aqui é com combustível, tira, preparo de chá, tem destilação também, colocar, as prateleiras hidropônicas, refrigerador, mas eu preciso de energia elétrica, eu já pesquisei, mas por enquanto eu não vou fazer não, cômodos de tijolo, que aí eu uso só palha pra fazer o tijolo, né, não é uma ideia tão ruim não, posso fazer uma grande plantação de palha, aqui, ó, de lamieira, pegando essa área aqui inteira, isso aqui dá muita palha, só esse, essa plantação aqui, como é que tá as comidas? Comida pra mim, é, eu já preciso começar a trocar, ó, já tem um bicho já que tá, tá prenha já, tá bom, tá faltando um cachorro meu, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, peraí, gerenciar, animais domesticados, onde é que você tá, filho? Um tá aqui, o outro tá aqui, tá os três aqui, pô, o cego aqui, o outro aqui, aí já estão nível 5, aí, pô, agora eu já posso colocar os cachorros pra brincar, olha o tamanho já das plantações, já, aí, eu já estou pegando madeira pra mim, perfeito, madeira não, pedra, isso aqui também é comida, tá, botar pra colher isso aqui também, eu não tenho cama pra jaila, hum, agora tem, certo, é, eu vou expandir pra cá mesmo, tá, expandir minha primeira construção pra cá, moradia, cômodo, de pedra, apesar que madeira e pedra tem a mesma integridade, é, madeira é mais barato, né, não sabia que tinha a mesma integridade, acho que o tijolo que é mais, cadê aqui, deixa eu botar umas receitas aqui, essa receita aqui, é, ligas de metal, de sucata, pode fazer até ter 100, certo, e aí a próxima receita é de minério, mas eu ainda não encontrei minério, vocês estão de sacanagem, vocês ainda não terminaram essa prateleira aqui, pô, parece que está faltando madeira, vou cortar umas madeiras aqui atrás, remédios restantes, três, estou gastando muito remédio, hein, será que é com os bichos? Ó, isso aqui, ó, dá antibiótico, essa plantação vai me dar 18 antibióticos, só que ela demora pra sair, eu vou estender esse campo mais pra cá, virei fazendeiro, né, literalmente, o que que eu tenho de tecido, ó, por enquanto eu só tenho ali o Dermosuber, eu acho que eu tenho que fazer uma pesquisa antes, pra poder transformar ele, não é? Deixa eu ver se tá aqui no criar, ah não, aqui ó, couro vegetal, ó, pode fazer pra sempre, certo, e aí as outras estão tudo espelhadas, já fica automático, e aí eu começo a fabricar meu próprio tecido, é, eu preciso começar a pegar o material que tá nas, aqui ó, eu tenho um aqui ó, vasculhar aqui, tem algum mais, um pouco mais próximo, não, pior que só tem, ah, tem esse aqui, mas tá, ainda tá, putz, tá muito longe, né, mas tá bom, põe pra vasculhar, é, uma outra pesquisa que seria interessante, seria essa aqui, né, desconstrução de nave, pronto, tá na sequência aqui, fermentação de combustível, desconstrução de nave, plantando mais antibiótico, beleza, aí ó, o Queen já tá vasculhando, respeito o Queen, pô, e aí eu posso ir caçando aos poucos, esses Ulfwer aqui ó, tem mais desses, Draca aqui perto, pra pegar, ó o tanto de minério aqui, caramba, tinha minério aqui perto, né, aqui ó, ó lá, vasculhou 92 sucata, como é que tá o combustível, 120 já, será que seria interessante eu contatar aqui, fazer mais uma oferta de trabalho, mas eu não tenho dinheiro, vamos ver as armas, quanto é que custa, vai, defesa da terra aqui ó, as naves de batalha da frota, de defesa da terra, patrulham os mundos externos, elas não são, exatamente, naves comerciais, mas frequentemente tem armas e armaduras sobressalentes, enquanto a tripulação está sempre, é, interessada em produtos de relaxamento, e reações de, ahhh, então eles preferem, drogas, né, e, e comida, tem, tem preferência então, do que eles vão comprar, e do que eles vão vender, seria, vamos lá, vamos buscar o contato, vamos ver o que eles trazem pra gente, e o que eles vão querer, se eu começasse a fazer alguns chás, porque eu, eu teria que fazer a pesquisa antes, né, produção de cerveja, preparo de chá, café de cereal, ó lá, já está metendo bronca aqui ó, o que é isso aqui, é um cachorro? Ah, é o outro né, que está do lado de fora, e é macho também, só tem macho nesse planeta, ó, já estão fazendo aqui o ferro, aí, boa, que estranho, não estava espelhado, é pra espelhar, esse aqui, nesse aqui ó, assim, e assim, e agora tem que deixar fabricar as armas né, recursos doficientes, ah, precisa de alguns tecidos, mas tecido eles fazem, ó lá, madeira e tecido, beleza, ó, as prateleiras estão prontas, refeições e comida crua, beleza, os bichos dormem em pé mano, aí ó, não tem como fazer cama, pra tudo isso de bicho né, deixa eu ver como é que está aqui já, ó aqui ó, quatro draca e três boxers eu já tenho, bom galera, agora é esperar, né, tem que esperar fazer todas essas tarefas que eu coloquei pra fazer, como é que está a comida, a comida acabou, hum, vamos colocar aqui receita, pode fazer o mingau de grãos, deixa sempre ter uns dez mingau, que aí todo mundo come, mingau, né, e aí depois de sopa vegetariana, deixa umas duas, onda de calor, está precisando ir fazer mais uma fogueira, viu, saiu um mingauzinho de grãos, e aí coloca sopa de carne, deixa duas também, o Hugo está com fome, olha o tamanhozinho do Hugo, animais agressivos, 21, certo, deixa eu fechar a porteira, tem que colocar aqui o, as atividades dele, tem que colocar o manusear no um também, né, porque quando eu mandar esse tipo de trabalho, tem que ser na hora, ó, já fecharam a porteira, ó, encontrou mais medicamento, ó, isso aqui tem um valor altíssimo no mercado, 12 medicamento, e esse bicho aqui está produzindo, ah, vamos fertilizar aqui os campos, ó, pode se liberar para fertilizar, pode liberar para fertilizar tudo aqui, esse aqui é o que? É o fumo, né, pode fertilizar, opa, ataque animal, recruta, e vem todo mundo para cá, para trás, não, você não, você pode trabalhar, dispensa, dispensa, aqui ó, pode terminar aqui que você começou, aqui ó, pode terminar de vasculhar os detritos, eles estão vindo para cá já, e os meus cachorros, será que vale a pena? É que se eu levar os cachorros para lá, peraí, vamos recrutar os cachorros, e botar eles na quiminha aqui, para eles servir de escudo de carne, aqui ó, os cachorros são fortes, mano, o que é músculo no cachorro, você está maluco? Aí, e os cachorros, ataca, aí pô, já era, GG, aí, nem encostou nos meus sobreviventes, pode dispensar, pode dispensar todo mundo, deu bom pô, certo, agora eu vou acelerar o jogo, esperar eles fazerem, eles tem que fazer aqui, né, bora, aí galera, acabou de chegar a nave aqui de batalha, vamos dar uma olhada aqui, é, aqui eu estaria comprando, eles pagam 459 na, é isso mesmo, eles pagam muito bem, em comida e medicamento, eles pagam muito bem, se eu vender tudo para eles, dá 8k, só que eu fico sem medicamento nenhum, né, só que as armas são bem caras, 34, 39, o elmo custa 8k, mas me parece que é melhor vender, para comprar equipamentos, do que fabricar, mesmo com esses preços altos aqui, é só, eu vou ver o próximo comerciante, tem que esperar essa nave ir embora, né, eu vou chamar os contrabandistas, para ver o que eles compram e vendem, tem que esperar, pior que demora para caramba, não tem como só cancelar, será que tem alguma maneira de cancelar, para eles ir embora agora, negociação, tecnologia, eles não negociam tecnologia, cadê, redefinir, não, não tem a opção de mandar os caras embora, né, esperar eles saírem da órbita, tá bom, a cana já começou a criar as coisas, então, as tarefas já estão começando a, a diminuir, eu fiz mais uma fogueira aqui, para melhorar o, a produção de comida, então agora, olha lá, eu estou com comida de sobra, beleza, e descobri colinseto, apesar da aparência, a mensagem, ah tá, é o que voa, vale ressaltar, no entanto, que nos raros casos, que fica enfurecido, ele ataca de longe, e pode voar sobre obstáculos, entendi, esse bicho eu conheço bem, pode deixar, aí ó, quando a galera começa a fabricar as coisas, e pesquisar, é porque todas as outras tarefas, que eu tinha mandado fazer, já foram feitas, inclusive eu estou com, um montão de, de pedra já aqui ó, um montão, 720 né, mas vocês entenderam, aí ó, nova arma, arco curto, saiu meu primeiro arco, mandar para o Queen, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, só numa coisa, o Queen não gosta de combate, o Vincent, a Kana é indiferente, a Laila, pode ser a Laila, dá o arco curto aqui para ela, pronto, a galera já está se virando já, hein, pegando um ataquezinho aqui, de 15 animais, estão vindo, daqui ó, eu vou deixar eles assim, eu quero só ver uma coisa, eu quero fazer um teste aqui, meus cachorros, deixa eu recrutar eles, eu quero ver, vamos fazer um teste aqui, não, onde você vai, Olgo, visitando o Draca, está de sacanagem, some daí, pô, esse bicho vai te pegar na curva aí, eles estão vindo atrás dele, não, né, sim, sim, está vindo atrás dele, ah, recruta todo mundo, me traz para cá, esse bicho está vindo atrás de você, suas bestas, está aqui, mata isso aqui, tome, olha lá, o lança-chama fazendo o serviço, tome, esse é o que explode, esse é o que explode, caramba, o bicho vai certinho, olha lá, olha lá o cachorro, tome, vai, ah, eles vão para cima mesmo, olha lá, eles não ficam parados não, esperando vir, olha lá, agora sim, agora eu vi vantagem, mas eles também são bem fraquinhos, né, hoje vai ser um pouco mais forte, mas imagina uns, uns 20 boxers desse aqui, olha, arrebento que não faz, tem que dispensar eles, não pode esquecer, olha, esse aqui eu ainda não observei ainda, inseto avantajado, túrgido, e a galera aqui tem que dispensar tudo também, já está com, já estou com três arcos, olha, rapidinho fabrico os arcos, show de bola, está indo, está funcionando, está quase nascendo aqui as plantas, está liberado para fertilizar, beleza, os bichos estão produzindo fertilizante, tem mais um boxer aqui do lado de fora aqui, eu tenho que fazer a carne para ele, deixa eu só tirar aqui da alimentação, é aqui, carne seca, deixa eu tirar daqui, porque senão eles vão comer a carne seca, e eu não consigo, quem é que está aqui perto, Laila, vem cá, é, armazenar itens indesejados, ae, boa, e aí eu vou no boxer aqui agora, e domesticar, ae, agora eu tenho quatro, pena que é tudo macho, né, pronto, antibióticos, comecei a colheita, é, a nave foi embora, vamos chamar a próxima para eu ver o que ela compra, temos o contrabandista, vamos ver o contrabandista, essas naves pequenas mais rápidas, são uma visão comum nos mundos externos, elas tem dinheiro e carga, e carga limitados, e são conhecidos por negociar recursos incomuns, como peles, penas e carne de inseto e humana, olha aí, às vezes oferece boas promoções por baixo, por baixo dos panos, buscar contato, essa eu fiquei interessada, vamos ver o que eles tem de interessante para mim, caramba, dá bastante antibiótico, né, deu 16, show de bola, domesticação bem sucedida, então eu tenho mais um boxer agora, o ruim é que você não consegue movimentar todos de uma vez, a não ser recrutando, deixa eu recrutar eles e trazer para cá, oferta de contrato, Daniel, ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, 24.700, eu posso cancelar e, é, perdi o contrato, é, perdi o contrato, droga, tem que esperar os contrabandistas, chegar, vamos esperar para a gente finalizar esse episódio aqui, já vendo o que os contrabandistas tem a oferecer, e o que eles pedem, né, mas já vi ali que pele de animal, eles aceitam, então tem que começar essa caçada aí, deixa eu só dispensar os boxers aqui, e tem mais um boxer aqui, que eu preciso liberar o treino, aí, show, quatro machos, começou a apodrecer meu feno, eu preciso fazer um local coberto, fazer um local coberto logo, eu estava percebendo aqui, eu vi que tem um erro gigantesco, gigantesco no jogo, que é o seguinte, eles vão visitar o bicho que está mais longe da base, eles vão muito longe para visitar o bicho, sendo que está cheio de draca dentro da base aqui, nem faz sentido, e não tem como desmarcar o bicho para ele não ser visitado, já começou a colher minha primeira leva aí de silício, só esperar os contrabandistas chegarem para a gente ver, acabou de chegar a nave contrabandista, vamos dar uma olhada aqui, o que eles têm, eles compram um combustível, silício, eles pagam 65 cada silício, é isso? 65, já produziu um monte de silício já, se eu fosse vender todo o silício que eu já produzi aqui, caramba, não dá para colocar tudo de uma vez, não, não tem nenhum botão que vai tudo de uma vez, 19k de silício aqui eu já posso vender, não é melhor do que ficar ocupando espaço, eu vou vender aqui tudo que, eles têm 45k de dinheiro, o que mais que eles podem comprar antibiótico? Não vou vender antibiótico não, vou vender esses kits de medicina, putz, eles compram o cachimbo, caramba, eles vendem o cachimbo por 1k, é isso mesmo? Agora eu fiquei curioso, pior que eu tenho que secar a folha primeiro, acho que eles já estão secando, ai, já fiz a compra, a nave vai embora, dá para cancelar? Renegociar, espera aí, redefinir, calma aí, dá um tempo, dá um tempo, dá um tempo, eu vou tentar fazer, o cachimbo está secando já as folhas aqui, será que dá tempo? Putz, tem 400 folhas sendo secas, vou esperar secar para ver, vamos dar um tempinho aqui, nesse meio tempo, acabou de fazer a pesquisa da fermentação de combustível, isso quer dizer que agora na área de produção, posso fazer barris de fermentação, para fermentar as coisas, barril de madeira, eu vou colocar por enquanto aqui na minha área de produção, ruim é que se eu colocar direto, um bate no outro, e aí eles vão conseguir atravessar, mas eu vou colocar aqui, vou colocar essa quantidade aqui, vamos ver se dá bom, de qualquer maneira, acho que eu não vou conseguir fazer o cachimbo, porque eu acho que eu preciso de uma pesquisa para isso, tenho quase certeza, que eu preciso de uma pesquisa, kit médico também, seria interessante, eu plantar meu próprio tecido para fazer, tem que esperar sair a fumieira para ver, se rola fazer o cachimbo, mas os contrabandes estão já para ir embora, eu acabei vendendo as coisas, 36, 900, vamos chamar mais alguém para trabalhar, negociar, pera aí não, não é aqui não Marcelo, contatar, publicar uma oferta de trabalho, eu tenho dinheiro para chamar mais gente, os barris estão sendo feitos, e aí aqui fermentar combustível, carne de inseto, perfeito, certo, fazer até ter mil, mais alguma coisa para fermentar, vegetais em conserva também é bom, também é bom, fazer até ter, pode deixar uns mil também, só que eu vou inverter isso aqui, vou colocar a prioridade mais alta, vou deixar assim, vou deixar assim, porque aí você vai fazer o combustível primeiro, e aí vou espelhar agora, todos no primeiro, para não estragar esse monte de, melanteiga, coro vegetal saiu aí, aí boa, vou deixar construir o próximo, como é que está aqui, será que dá tempo? isso não vai dar tempo, não vai dar tempo, vou ter que deixar para a próxima, extração de óleo feita, bom, vou fazer o seguinte, vou deixar para o próximo episódio, então para a gente continuar, isso aqui vai ficar muito longo, besteira, já deu para desenvolver bastante, o outro ano de plantação, o ruim é que as plantações, ocupam muito espaço, e a gente tem uma área limitada, aqui no início, querendo ou não, adianta eu querer definir, um perímetro gigante, porque os bichos, vão nascer dentro do perímetro, eu ainda não sei, o que define, qual que é a distância, que os bichos vão nascer, não é simplesmente, a área construída, como eu falei, talvez sejam as camas, mas não sei ainda, vamos ver, finalizar o episódio por aqui, estou fazendo já ali, o próximo arco, a gente se vê no próximo episódio, deixa eu ver se já tem arco para ela, não, não tem ainda, está fabricando, a gente se vê no próximo episódio, os boxers já estão atacando, valeu, falow! Sous-titrage ST' 501